Olha só essa aqui, Campanholo, vejo seus vídeos e você fala muito sobre trabalhar menos e fazer a empresa render mais. Eu tenho 12 funcionários e mesmo assim eu trabalho horrores para manter meu negócio funcionando. Ele é uma oficina mecânica de Belo Horizonte, Minas Gerais, claro, Mineiro, why? Então, eu não sei se ele fez uma pergunta ou ele fez uma afirmação, vamos tentar deduzir. Mas o que é legal dessa pergunta? A pergunta é o seguinte, como é que é possível eu trabalhar menos e render mais se com 12 funcionários ele já trabalha horrores? E provavelmente a empresa dele, não sei se está nos assistindo aqui, a empresa dele não tem processos. Quando não tem processo, ele tem que estar lá refazendo o serviço de colaborador, às vezes fazendo porque o colaborador não fez, tem que estar em cima porque as pessoas não fazem as coisas do jeito que ele acha que é para ser. Enfim, não tem processos. Esse camarada tem que trabalhar demais. Quando a gente fala trabalhar menos, não é que você vai ficar em casa lá curtindo a tua vida ali esperando o dinheirinho da empresa vir, não é nada disso. Trabalhar menos é você trabalhar focado, você trabalhar inteligente, você trabalhar usando a cuca nos braços. Eu acho importante aquela questão assim, não tem como você fazer como eu estava fazendo, que eu contei lá no começo da live, que eu ficava do lado de cada um dos atendentes do suporte, atrás de cada um, respondendo para eles no ouvido o que eles tinham que dizer para o cliente. Imagina eu fazer isso para oito pessoas o dia inteiro, quanto eu ia trabalhar mais? E como eu tinha a cabeça operacional, eu achava assim, e se eu não estivesse ali trabalhando, eu não estava trabalhando. Engraçado isso, né? Se eu não estivesse no operacional, se eu estivesse só pensando ou ajudando os outros a resolverem para mim, não era trabalho. Eu fui criada para ser, para trabalhar no operacional, pegar no batente ali e dar resultado. Então, no momento que eu comecei a converter minha forma de pensar para eu estar no estratégico, o que é isso? A parte de baixo, nós temos uma pirâmide com três partes, o operacional, o tático e o estratégico. O parte do operacional é aquele serviço do dia a dia, que eu tenho que fazer, executar, mandar uma cobrança. As coisas de operário, sem ser pejorativo, o operário é aquele que opera o negócio. Atender o cliente, fazer uma compra, cobrar um cliente, esse tipo de coisa é tudo operacional. O tático é aquele que passa as tarefas. Coordena isso, gente. Coordena todo mundo, passa as tarefas para os outros e coordena eles. E o estratégico é o lugar do empresário. É onde o ser pensante tem que estar, não que os outros não pensam, não é isso. Mas ele está criando estratégias, maneiras, para que aquela empresa funcione melhor. No momento que nós começamos a fazer reuniões com a nossa equipe de suporte, desenvolver uma rotina para eles, criar treinamentos para eles, que eles tivessem, por conta própria, desenvolvimento do que eles tinham que fazer, nós começamos a tirar as coisas da nossa cabeça e colocar no papel. No momento que nós colocamos no papel, nós conseguimos duplicar, clonar. Eu sempre dizia que eu queria ter clones na empresa. A gente conseguiu começar a clonar as pessoas, porque nós treinávamos elas com base no método. E isso começou a facilitar. Isso é processo. Isso é você padronizar o teu negócio. Quando você padroniza as coisas, você elimina esse negócio e tem que estar você fazendo. Você fica em cima o tempo todo. E quando você tem equipe e você trabalha demais, o que está errado? Está errado isso. É que você está carregando o fardo que era para as pessoas que estavam fazendo. E por que elas não estão fazendo? É muito comum a gente perguntar isso, porque ninguém quer nada para o nada, as pessoas são incompetentes. Não é assim. Nós temos, nós como empreendedores, nós temos que ter uma capacidade aqui que é trazer para a gente a culpa. Traz para ti. Por que traz para ti? Porque se você trouxer para ti, você consegue reverter. Agora se você culpar o outro, você troca um, troca o outro e tua equipe nunca está legal. Agora se você trouxer para ti, você vai lá, você monta os processos. Você treina o teu time com base nesses processos. Vê até onde é que está dando errado. Claro, claro. Você testa, acompanha melhor, faz, revalida, treina as pessoas. Padrão. Como a Cris falou, não é você ter robozinho, mas é as pessoas sabendo o jeitinho certo que tem que fazer as coisas. E qual é o jeito certo? É o jeito que a empresa tem como certo. Não que cada um tem como certo. A pior coisa que tem é cada um fazer do seu jeito dentro da empresa. Porque o cliente nem sabe do que está comprando. Cada vez que ele vai lá, ele tem um resultado diferente daquela visita que ele faz na empresa. Ou que ele é visitado. Então é complicado quando você não tem processo nenhum. Por quê? Porque tem que estar dizendo para todo mundo o tempo todo o que tem que fazer. Então eu sempre falo assim, por preguiça, crie processos. Ah, mas é ruim ter que escrever, é ruim ter que documentar, eu não sei por onde começa, eu não sei como é que faz. Nós temos um método, um passo a passo que ensina exatamente como é que você cria os processos, como é que você faz para que isso realmente funcione. E aí você consegue tirar aquilo da tua cabeça, colocar no papel e ensinar para os outros qual é o jeito. E aí é que entra a história do preguiçoso. Você escreve uma vez e nunca mais precisa pensar naquilo porque as pessoas vão entender o que está dentro da tua cabeça. E aí